Prefeito, Rio de Janeiro, intenção de voto estimulada, primeiro turno, Eduardo Paes, 47.2, Alexandre Ramagem, 23.5. É escrito Ramares. É, eu sei, mas deixa quieto, né? Caralho, os caras não acertam o nome do candidato. Compromisso e ética. Não acertam a pesquisa. Não consegue escrever o nome do candidato, vão conseguir fazer pesquisa. Tá no Instituto de Pesquisa que não sabe escrever o nome do candidato, caralho. Tarcísio Mota, 5.9, Carol Esponza, do Novo, 1.8, Marcelo Queiroz, do PP, 1.5. Aí tem Ciro Garcia, Rodrigo Amorim, Henrique Simonar, Juliette Pantoja, todos com 0.alguma coisa aqui. Aí você tem Prefeito João Pessoa também, Cícero Lucena, do PP, 48.5, Marcelo Queiroga, do PL, 14.7, Luciana Cartacho, do PT, com 11.7, Rui Carneiro, do Podemos, com 9. Aí tem Camilo Duarte, Yuri Ezequiel, com 1 e 0.6, respectivamente. Eu não sei se tem mais algumas outras aqui. É, é isso daí, cara, que eu consegui pegar aqui rapidamente. Mas, ó, o que é isso aqui, velho? Então tá aí, velho. Veritar, Veritar de Rio de Janeiro e Veritar de João Pessoa e de São Paulo também. E o... agora o Ramagem, né? Ou o Ramares... Ramares, o famoso... também conhecido como Ramares, no Instituto Veritar. Ramares, ele adentrou ao funk, cara. Puxou o funk carioca ali pra fazer a pesquisa. Numa das cenas mais patéticas, e falar em cenas patéticas no Brasil é uma coisa... Você tem que tomar cuidado, porque são 100 cenas por dia, assim, que a gente vê. Mas, é... você gostou do funk do Ramagem com o Flávio Bolsonaro dançando? Você viu essa cena? É, eu achei... achei uma cena tétrica, mas a gente tá acostumado já. Vamos ver aqui o que aconteceu aqui na... Caralho, bicho. Quando a gente acha que não dá pra piorar, o Flávio Bolsonaro sai dançando funk, brother. De novo, tá? Se eu vi, eu vi algumas vezes já esse vídeo, vocês vão ter que assistir também. Olha o Flávio dançando, fazendo... dança da bundinha ali atrás, né? Olha ali, ó. Requebrando até o chão, essa cachorra. Não eram eles que eram contra o funk, o funk não é da família, só fala palavrão, né? O Ramagem que chamou os eleitores dele de otários, né? É, mas ele também se assumiu como otário. Também. Mas aí, eu acho que foi o primeiro acerto da campanha dele, né? Quem vota nele é otário e ele também é um, né? Sim. Mas agora ele foi... Mentiu, não. Mentiu, não. Olha o Flávio dançando até o chão. Música Cadê a nossa brasilidade? Cadê a nossa brasilidade? Achamos a brasilidade Olha a brasilidade aqui, ó Flávio Bolsonaro Aqui eu gosto muito dessa cena dele dançando Descendo até o chão Requebra bem essa cachorra do Flávio Bolsonaro, hein? Ó, só as preparadas As cachorras todas descendo até o chão Na campanha do Ramagem Não, antes eles falavam, não, funk Funk não é de família, coisa e tal Eles começaram a perceber que tem uns funkeiros que são de direita Opa, opa, opa Aqui também tem voto Vamos pegar voto, então Da quebrada dos funkeiros Porque tem voto aqui, nesse nicho Daqui a pouco os caras estão falando aí Que sempre curtiram rap Que eles nunca tiveram preconceito com nada Que era mentira da esquerda Que na verdade é que a esquerda queria Ser, né, protagonista desses movimentos musicais e sociais Daqui a pouco eles começam, cara A aderir totalmente ao funk e ao rap Mas eles estão percebendo de verdade Como a gente já fez aqui um vídeo recentemente Que há voto pra eles ali Dos empresários de funk Dos artistas de funk E do público de funk Uma parte, né, não dá pra dizer que é todo mundo Mas uma parte do público de funk Do público de rap Tá com o Marçal aqui em São Paulo Tá com o Marçal É verdade A galera comprou o discurso dele O discurso de que ele é um outsider Que vai acabar com tudo isso daí que tá aí Vai acabar com a imoralidade da política Porque político é tudo igual Você sabe, né, aquele eleitor que tem essa visão de política Às vezes a gente até concede a eles alguma razão Que de fato, né, são pessoas que acabaram sendo abandonadas Por qualquer tipo de promessa que tenha sido feito Da direita à esquerda Mas são muito facilmente cooptados Por esse discurso fácil do Pablo Marçal De se colocar como outsider Então tem muita gente, sim, dentro desses recortes Que vai votar no Marçal Vai votar no Ramagem E agora o bolsonarismo tá ligado nisso aí, velho Não é mais 2018 2018 era outra história Com o empoderamento do funk O funk cada vez mais ostentação Entendeu? O rap também, o trap Totalmente baseado na ostentação Você acaba cooptando muita gente Nesses movimentos Mas muita gente mesmo E a gente mostrou aqui A pesquisa veritar Do Ramares Vamos mostrar aqui Uma que a gente confia um pouco mais Confia naquelas O passinho do cagado Por Flávio Bolsonaro Pô, que coisa horrorosa Cara, aqui que é a pesquisa Paraná pesquisa Desculpa Futura pesquisa Não é Paraná É pesquisa futura Eduardo Paes tem 58.2 E Alexandre Ramagem 14.3 Pela futura Tá? Então Tá estranho É, tá mudando bastante Por exemplo Lá em Maceió O JHC tem 72.2 O Rafael Brito tem 11% O JHC que é do PL Que tá tentando Segundo mandato aí Pro Maceió E o Rafael Brito do MDB Aparece em segundo Então assim A futura também tá dando Bastante diferença Entre o primeiro e o segundo Colocado em outros lugares O Rafael Brito do MDB